Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá você encontrará mensagens positivas e inspiradoras para o seu dia a dia. Para aqueles que ainda não se inscreveram, aproveite agora, é muito fácil, se inscrevam. E não se esqueça de apertar a tecla do sininho do lado, para que você possa receber os próximos vídeos. Nós vamos abordar hoje sobre um tema que é, qual que é o mais complicado? O que é mais difícil? O que mais te prejudica? A reclamação ou a presunção? Qual que é pior? Muitos acham que a reclamação é o hábito mais forte, mas não é. Sinto desapontá-los. A presunção é pior do que a reclamação. Agora, o que é a presunção? A presunção vem de presumir. Presumir o quê? Você tirar conclusões precipitadas de fatos e acontecimentos mal contados, do qual você ainda não chegou ao final. Então, a pessoa faz uma fofoca e, em cima dessa fofoca, você já começa a sofrer. Ah, isso não vai ficar assim. E aqui dentro do seu organismo começa a ter aquele rancor, aquela raiva, aquela ira, aquela insatisfação total. Então, a reclamação, ela vem de um lado que está acontecendo realmente. Você vê a situação e já reclama. A presunção, não. A presunção, você imagina. Você olha uma situação, olha um fato e tira uma conclusão. Na sua opinião, aquele fato, ou aquela pessoa, ou a forma dela ser, você fala Nossa, essa pessoa, olha o olhar dela. Eu não gosto dela. Eu odeio esse tipo de gente. Ou seja, olha só como é que você faz. Só num simples olhar, só numa simples primícia, você já começa a sofrer. Então, a presunção é muito pior do que a reclamação. Ambos são ruins. Agora, para você atingir o equilíbrio, o que precisa fazer? Olha só que interessante. De um lado da balança, você tem a presunção ou a reclamação. E do outro lado, como é que você faz para equilibrar? O que você precisa? Gratidão. O que é gratidão? Gratidão é aquela atitude que você tem, é uma ação, é uma retribuição em fazer a outra pessoa feliz, sem esperar nada em troca. Isso é gratidão. Então, as pessoas que têm reclamação e presunção, falta o que? Gratidão. Para você equilibrar, tem que ter mais gratidão. Então, imagina o seguinte. Você está num domingo, indo para algum lugar, e você encontra lá o tal do domingueiro, andando a 40 por hora, numa estrada que é permitido correr a 80. E você está atrás dele. Então, o que é que acontece aqui dentro? Olha a presunção funcionando. Esse cara é muito folgado, né? Pô, o que está te achando? Está achando o quê? Que ele é o dono da rua? Olha você já sofrendo, você resmungando, você já ficando irado, com raiva, estragando o seu dia e acessando o quê? Uma frequência negativa. Baseado o quê? Num fato que você viu que o cara está ali tranquilo, sossegado e você está imaginando um monte de coisa. Que ele é um cara folgado, que ele é um camarada que não pensa nos outros, porque ele não vai mais para a direita e deixa espaço para você passar e você está acabando com a sua vida com base na presunção. E de repente, a pessoa ali está se sentindo mal. Está ali, nossa, não sei se vou chegar no hospital, coisa e tal, e você está o quê? Desejando o mal da pessoa, reclamando, resmungando e tendo uma presunção terrível. Então, aonde vem a gratidão? Gratidão é você fazer algo em benefício do outro sem esperar a recompensa. Puxa, a pessoa está devagar, né? Quem sabe ele está curtindo, deve estar com algum problema. Então, sabe uma coisa? Eu vou passar e deixar ele tranquilo aqui. Então, ou seja, não sinta nada lá tranquilo. Você sabia que de 80% a 90%, olha o índice, de todos os problemas na sua vida, problema financeiro, problema de saúde, problema pessoal, profissional, vem da sua reclamação, vem da sua presunção e o mais difícil, o mais complicado é a presunção? Sabia que a maioria de todos os seus problemas está relacionado a isso? O que você acha de nós todos treinarmos a começar a não se importar com nada disso? A desejar o bem para a pessoa, a ter gratidão por tudo que aparece na sua frente? De repente, naquele exemplo do carro, não era para você chegar tão rápido, porque poderia estar evitando um acidente, poderia acontecer algo de ruim com você. Então, precisou acontecer alguma coisa para você ficar tranquilo. Mas você, como não conhecia a diferença de gratidão, presunção e reclamação, partiu para fazer a presunção. A gratidão é aquele reconhecimento, é você fazer o outro feliz. Seja em qualquer situação, quando você estiver prestes a ficar com o seu pensamento negativo, acessando uma frequência negativa, tirando conclusões precipitadas do ato, do fato, dos acontecimentos, das pessoas, procure não pensar nisso. Fala, não, é um ser humano, seja ele quem for, vou desejar o bem para ele. Começa a transmitir essa energia positiva e você vai estar acessando essa frequência maravilhosa que é a gratidão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de divulgar o maior número de pessoas e deixe aqui o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários, teremos o maior prazer em responder. Nunca se esqueçam, o sucesso depende unicamente de você. Boa prática para todos.